Vamos tentar falar aqui com um outro senhor. Muito boa tarde. Estamos em direto para a CMTV. Não sei se nos pode dar umas palavrinhas. Dizer-nos como é que está viver isto. Não sei se vive aqui nas redondezas. Sim, sim, eu vivo aqui nas redondezas. Estou aqui farto de apreciar o panorama. Os nossos romeiros, sendo corretamente, não valem nada. Não valem nada. Isto parece que estou aí a mijar contra o prédio. Muito bem. A opinião aqui de um senhor que está aqui junto a esta zona da A1 onde nos encontramos. A ver também, está muita gente de facto aqui a ver este incêndio ou aparato aqui junto ao local onde estas chamas...